Vem rápido, amigo, que vai acabar o tempo. Calma aí, Marcela. Calma aí que eu preciso terminar isso ao vivo. Horrível. Com a temperatura mais baixa, a dica é saborear as delícias das quermesses. Hoje começa a da Lagoa da Saudade, lá no Morro da Nova Sintra, onde está, claro, o Matheus Cross, que não perde uma boa festa, né, Matheus? Marcos, boa noite. Além das outras comidinhas, o que mais tem para as famílias se divertirem, para quem quiser ir aí? Olha, Marcela, muito boa noite para você, boa noite a todos. Tem muita música, viu? Brinquedo para a criançada. A gente está bem no portal de entrada, festa boa, é aqui na Lagoa. E vamos caminhando, porque tem muita coisa para mostrar aqui. A nossa esquerda aqui já tem música para o pessoal aproveitar. As apresentações começaram às duas da tarde e seguem até às onze horas da noite. Hoje, amanhã e também nos dias treze e quatorze. Se não me falha a memória, ou seja, no sábado e no outro domingo. O pessoal está vindo curtir. Está um frio aqui, viu, gente? Quem quiser curtir, venha agasalhado, porque está um frio, está uma chuvinha. Mas dá nem para perceber que o pessoal vai se aquecendo com tanta coisa gostosa. Aqui, à nossa esquerda, tem doces, variados, também tem salgados. Eles expandiram, viu, aqui o tamanho. Para vocês terem uma noção, eles aumentaram em 60% o número de expositores. De 50 foram para 80. Então dá para o pessoal aproveitar, curtir com toda a família. Uma programação gostosa que, como eu comentei, segue até às onze horas da noite. Olha aqui, ó. Tem churrasquinho também. Eu já vou garantir o meu churrasquinho, amigo. Tem um aqui para mim? Churrasquinho? Vê um para mim aí, um que esteja bom aí já. Tem algum pronto? Enquanto a gente vai conversando aqui, que ainda não está pronto o meu churrasco, vamos aqui vindo aproveitar. Tem bolo, tem comida típica, tem brinquedos para o pessoal poder curtir lá dentro. E olha, gente, tem brincadeiras. Vale a pena vir com a família, tudo de graça, só chegar e aproveitar. Tem um arrastapé gostoso para a família. Vocês viram ali que ia acabar com comida, mas não deu certo. Deixa eu ver se tem aqui. Tem um churrasquinho para terminar aí? Estamos ao vivo. Vem rápido, amigo, que vai acabar o tempo. Calma aí, Marcela. Calma aí, que eu preciso terminar isso ao vivo. Dá um. Caraca, eu não gosto de coração. Vai isso mesmo. Horrível. Eu gosto com você, eu não gosto de coração, Marcela. Matheus, Matheus, você não existe, Matheus. Matheus, que novidade que você ia terminar esse ao vivo sem comer, não é verdade? Olha aí, ainda comendo alguma coisa que ele não gosta. Mas não, coração. Mas tudo bem. Valeu, querido. Muito obrigada. É, ao vivo é assim. Um beijo para você. Tchau, Matheus. Bom, e daqui a pouco tem mais dica no Centro de Santos, o Festival do Café. Esse é um dos assuntos do próximo bloco. Já, já. Tchau, Matheus. 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 Obrigado.